Oi gente, então, teve vlog essa semana e essa semana eu marquei, eu mostrei direitinho a gente indo no Walmart, no Santos Club e bem, eu vou mostrar mais ou menos o preço de tudo, pra que vocês tenham uma ideia, se vale a pena, depende muito do que a família consome, da quantidade de pessoas que tem a família, eu acho que pra uma família grande vale a pena, mas enfim, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos as coisas e falar mais ou menos o preço, que eu não me lembro de todo o preço. Então vamos lá, vamos começar, peraí que eu vou virar. Aí, começar daqui pra lá, não tinha outro iogurte natural, que eu queria aqueles pequenininhos de unidade, aí não tinha, esse inteiro aqui tava, se não me engano, 4 e pouco, aí a gente comprou dois, acho que tava 4,90, talvez quase 5, uma bandeja dessa inteira aqui, então a gente comprou duas dessa, o queijo tava o quilo 16 e alguma coisa também, alguns centavos, a gente comprou a peça, esse aqui também tava mais ou menos barato, tava 3 e pouquinho, não tava super barato, mas tava... tava dentro, é... picanha tava bom de comprar, tava acho que o quilo quanto, deixa eu olhar aqui... 26 e pouco o quilo da picanha, então a gente comprou dois... Tem free boy, que é uma coisa, mas essa picanha é ótima. Essa aqui da Anglo, né? É. Então, 26 e um ótimo preço pra picanha. Esse pacote de filé de peito de frango tava 9 e pouquinho, menos de 10, a gente comprou 3 pacotes, um pacotinho de linguiça, a gente não come muita linguiça, mas a gente comprou uma pra fazer um churrasquinho e tal. Essa linguiça eu não sei quanto tava. Você sabe, amor, o preço da linguiça? Tava 9 e alguma coisa, geralmente custa uns 15. É, tava 9 e pouquinho e é tudo da sadia, ó, então sempre menos de 10 os... tanto o filé de peito quanto o da linguiça. É... esse açúcar orgânico tava o preço normal dele, que é 4 e pouquinho. Na verdade lá vende de 5 quilos, mas acho que não tinha mais, eles não tinham pra reposição mais lá. É... eu comprei esse aqui pras crianças levarem pro... pro colégio, eu vou provar. Também tava barato, né amor? Costava esse. Isso é uma coisa que a gente encontrava na Argentina, grandão, pra comprar e aqui a gente não encontra agora. Não contém glúten, ó, é tipo os biscoitinhos de arroz integral. Bacana, não me lembro o preço. Você se lembra o preço, amor? 4 e 87, ó. Sim, menos de 5. 4 e pouquinho. Esse aqui é o preço de sempre, em todos os mercados estão, que é 7 e pouco. Eu comprei porque a gente não tinha muita fruta. Comprei essa pera. Tá 7 e pouco em todos os mercados. O Mil Nutri tá super valendo a pena. A gente geralmente paga ele 30 reais e ele tava 19,98, eu acho. Então tava super valendo a pena. A gente comprou 3 latas. Só um minuto, gente. Amor, pede pra eles ficarem um pouquinho menos, senão eu vou tirar os videogames e vou tirar tudo. O Nicolas já tá pra ir tomar banho, né? Que já é 6 horas. É... Então esse aqui é 19,98, tava. Tava ótimo o preço. Quem compra Mil Nutri sabe que o preço dele é 30 e pouco. Sempre, normalmente. Esse aqui também tava ótimo o preço, que é... É tomate sem pele, sem semente. Tava 5 reais essa embalagem de 508 gramas, ó. Meio quilo. Tava 5 reais. Esse aqui é igual, gente, o Nutella. É creme de avilã, é muito igual o Nutella. Tava 20 reais esse de 750 gramas, ó. A gente comprou dois também. Dois aqui, dois desse. Esse... Esse... Essa batata MacCamp tava barato também. É... Tem aqui 2 quilos e a gente pagou 19 ou 18 ou... Não, tava 18. O 14 foi o... Esse aqui. É, esse tava 18,90, MacCamp. E daí esse aqui tava 14, ó. É o pão integral. A gente comprou um saco enorme de pão congelado integral. Ele tá, ó, 1,9 kg, quase 2 kg de pão integral francês pré-assado e congelado. Então, enorme por 14. Esse aqui é o Filadélfia. Também a gente comprou grandão. 300 gramas. Tá mais barato do que no macro. No macro a gente pagou 8, né, amor? 8. E já tava bom. E já tava bom o preço. Esse a gente pagou 5 e pouquinho. 5 e alguns centavos. O preço dele no mercado normal é 13,14. É 13, é. É bem caro. Então a gente comprou 3, que daí a gente congela 2 e usa 1. É... Isso aqui é dos gatos. A gente... Eu paguei acho que 7 e pouquinho. Um troço aqui que vem... 6. Paguei 7 pila. Esse aqui é da Bebê. Não tava muito barato. Tava 1,99. Cada um saía. Mas a Bebê precisava. Então compramos mesmo assim. Esse aqui tava o preço normal, 9,90 e pouco. Que é praticamente 10 reais. Cada um. Compramos 4. Esse aqui a gente achou super interessante pra provar. Quanto que tava, amor? 19. 19 reais esses dois. Ó, vem... É tempero pra churrasco, né, amor? É. Vem um tempero... O que que é? Um tempero. Preparo escuro e um outro claro. Os dois é pra churrasco, ó. Um sal ervas e o outro churrasco. 19 e pouco esse kit. É grande, gente. Ó, 500 gramas. 250 acho que cada um. Não? 500 gramas esse e 250 esse, ó. Amor, dá pra ele tomar banho, né? Esse... Esse aqui geralmente a gente compra por... Nossa, esse aqui geralmente é caro. Mais de 5 reais o kitzinho. A gente pagou 2,50 em cada um. Então a gente pagou aqui 10 reais. Deu 5,05. Abaixa um pouquinho esse volume. Nicolas, faça o favor. Abaixa o volume disso aí. É... Aí esse aqui é... Deixa eu ver. Pão de mel. Tava um preço rebaixado. É... Pão de mel trufado. Tava com preço menor do que o comum. Parece que o preço dele normalmente dessa caixa é 14 e a gente pagou 11. E esse aqui a gente não tinha provado ainda. Vamos provar. É... Esse aqui eu comprei da outra vez de cacau. Os meninos adoraram. Daí eu resolvi comprar mais um. Ele tem 9 unidades. Ó, é pacote orgânico. É o Belvita. É pacote econômico. Embalagem econômica. 9 unidades. A gente pagou quanto, amor? Você tem ideia? Ah, esse não é. Esse foi aquele que você falou de 7 e pouco. 7 e pouco, é. 7 e pouco. O pacote grande desse. Tá valendo a pena por 9, gente. 9 pacotinhos desse. E esse aqui é manteiga. Eu não achei muito barata a manteiga. Achei num preço normal. Ela vem 500 gramas. Tava 10 reais. E daí eu não comprei. Eu ia comprar duas e congelar a outra. Mas eu achei que não valia a pena. Então, comprei meio quilo de manteiga por 10zão. Só não que tá legal. É, a gente comprou isso aqui. Isso aqui tá o preço normal, né? De mercado mesmo. A gente comprou porque a gente vai no cinema hoje. Então, a gente comprou esses salgadinhos. Isso aqui tá o preço normal, gente. Não tava nada diferente. Aí a gente comprou essa ração, que vem 3kg por 28, sabor e vida, que é a mesma marca daquele outro patêzinho. Compramos duas caixas de frimeza. Como esse frimeza é o frimeza zero lactose, que o Paulo sempre gosta de comprar... É o melhor zero lactose que tem. É. Ele pagou por unidade, a gente pagou 3,29, né amor? É. Tava um preço bom, porque geralmente ele é mais caro. Geralmente ele é quase 4. Então, tava 3,29 e a gente comprou duas caixas grandes. E essa aqui, eu geralmente não compro essa marca de areia pros gatos, porque ela é uma das mais caras. Só que a gente comprou, a gente achou pela primeira vez esse saco enorme. Na Argentina a gente sempre comprava saco grande de areia pra gato. Mas aqui nunca tem... Olha, ele vem 12kg de areia, gente. E a gente pagou 26 reais por 12kg. Dois e pouco? É, dois e pouco o quilo. Aí, esse lava-roupa, essa marca é própria do Sam's Club, que é essa Members Mark, eu vou testar. Na verdade, o sabão em pó eu não uso pra lavar roupa, eu uso pra lavar banheiro, lavar... Enfim, aqui fora, na frente, atrás, de casa. Então, eu não uso, mas eu gosto de ter um sabãozinho pra lavar assim a casa. E o que eu uso pra lavar a roupa é sabão líquido. Que eu também comprei da mesma marca, ó, Members Mark, e tava ótimo o preço. Quer ver quantos quilos tem, gente? Quantos litros? Vem 5 litros, ó, tá meio escuro. Mas vem 5 litros. Diz que rende 100 lavadas. Não sei se vai render tudo isso. Mas, enfim, isso aqui a gente pagou quanto, amor? 20 e... 8? 28. 28. 28. 5 litros. O preço daquele Ariel, caro lá. É, não, na verdade o preço do Ariel de 2 litros, né? 2 litros, né? Claro. É. Então eu quero testar. Nunca testei essa marca, a Members Mark, mas tô afim de testar. E é isso, gente. Fechou. Deixa eu virar aqui. O Paulo já tá guardando as coisas, principalmente de congelado, é. E é isso, desculpa a bagunça, minhas crianças gritando no meio do caminho, o Paulo falando de outro assunto no meio do vídeo, mas, enfim, é isso. Eu, na verdade, faço esses vídeos pra vocês terem uma ideia se é, enfim, vantagem pra família de vocês, eu particularmente gosto de ver vídeo assim, justamente pra analisar isso, se é a vantagem ou se não é. É, eu fiz o do macro, a gente foi no macro, fiz o videozinho do macro, vou deixar aqui embaixo pra vocês darem uma olhada. E esse foi o do Samus Club. Pra mim vale a pena, eu vou procurar fazer sempre quando a gente for ou no macro ou no Samus Club, fazer esse videozinho pra vocês terem uma ideia do preço deles. Gente, esqueci de mostrar isso aqui pra vocês, ó. Salada de verão. Ó, é um mix de salada, um quilo de congelado, e a gente pagou acho que 10 filas, era 10 filas esse saco de um quilo, eu achei bom. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Se não se inscreveu, não esquece de se inscrever no canal. Beijo.